E você que vai se casar, que tal conhecer Macau Porcelana? Aqui você encontra aquelas utilidades domésticas que a gente sempre precisa e que nunca é demais. Você quer fazer chá de cozinha? Aqui eu indico. Eles facilitam o pagamento, aqui você encontra tudo, mas tudo menos que você precisa pra deixar a sua cozinha legal. Encontra utilidades domésticas, porcelana branca. Aqui eles trabalham também com porcelana personalizada. Você quiser dar uma ligadinha que eles vão fazer um orçamento pra você. Muita variedade você encontra aqui. Aqui as louças refratárias também, com preço legal. Você encontra também as panelas na linha Inox também, com preço legal. Chaleira de ágata, o pessoal procura muito, né? É verdade. A panelinha também pra fazer o mingau do bebê. Dizem que é muito bom, né? É verdade, é verdade. E aqui você encontra. Agora a promoção pra você, o que a Leia tá fazendo essa semana? Conta pra gente, Leia. Copos, meia dúzia de copos de cristal, 11 reais. 11 reais, meia dúzia, ela é importada da Strauss, né? Exatamente. Aqui aquelas canecas que tá se usando muito coloridas, saindo 1 real e 80 centavos cada uma delas, né? Agora vamos falar da linha Schmitt. O que a senhora tem? Nós temos o prato Pomerode da linha Todo Dia, tanto raso, fundo, sobremesa, café e chá, 3,50 cada peça. Qualquer um deles, que a senhora tá falando, 3 reais e 50 centavos, né? Tem a linha Prisma. Tá, também 3,50. Rato, raso, fundo, sobremesa, chá e café, 3,50 qualquer peça. 3,50 qualquer peça. Agora esse aqui, vamos mostrar. Esse é o prato de arroz, a 6 reais. Olha que bonito, 6 reais. Esse tá bem barato mesmo, né? Tá com uma promoção legal, gente. A Macau Porcelanas está com esse preço até sexta-feira. Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Sabadão, das 10 às 17 horas. E tem dois endereços aqui no Itaim. Rua Manuel Guedes, 233 no Itaim. Tem também, aonde mais, dona Leia? Pedrojo Alvarenga, 937. No Itaim também, né? As duas, ambas no Itaim. E o telefone de vocês? 883-6740. Gente, aproveita. Precinho bom, você que vai se casar, vai fazer chá de cozinha, vem pra Macau Presentes, que aqui eu tenho certeza que você vai gostar.